Vamos começando os trabalhos aqui pessoal, na parte dos caprinos e ovinos Ó de cabra e ovelha, hein caprinha grande Quarta-feira dia 20 Deixa seu like aí pra fortalecer nosso trabalho Ele tá agradecendo o apoio da Prisma Poço, empresa de perfuração de poço Também do BRS Capiaçu, mundo disponível para toda a região Como é que tá o amigo? Tô bem, senhor Beleza, né? Tem a partir de quanto aqui? A partir de 170, pessoal Tem bordo, tem borrego, tem de todo jeito aqui Mais que fêmea misturado, né? Isso A partir de 170, pessoal Tem conversa aqui Um lote maior também Obrigado, disse Valeu Fala com o pincel Fala, pincel Como é que tá o amigo? Essa borregada é tua? É Pou pincel a quanto? 180, não me dá 170 170 aí, gente 170 enrolado Macho firme, né pincel? É Misturado, macho firme O processo em maior também é teu? É A quanto essa? A 220 A 220 A 220 todo, pessoal 220 todo aí, né? Se for por escolha aí é combinar Negociar, né? Obrigado aí, pincel Valeu Bola, Beto Bola, meu irmão Como é que tá o amigo? Tudo na parte, graças a Deus Ô, Beto, tudo cabra? Tudo é umas cabrinhas Ô, Beto, tá quanto? Hã? É quanto essas cabras? Isso é pra vender enrolado, é 300 reais 300 reais 300 reais enrolado Opa Ele já tá fazendo negócio aqui Ô, patrão Como é que tá o amigo? E essa paredinha, quanto? A paredinha lá é 550 550 550 aí, ó Burrigo no pé E essas duas? É 300 e 400 300 e 400 Acaba chegando e acaba em conversa Não, até aí tem um pouco É o preço do vídeo É o preço pra vender E aí, obrigado, viu? O negócio aí pro amigo Como é que tá o amigo? Amigo, eu já vi Quantos esses três? 450 450 450 450 aí Ô, João, tá bravo por quê, João? Oi, João E aí, obrigado aí, viu? O maluco, meus amigos aí já adoram a boa Pernambuco Você é os cava de pé É mais válido para os homens e carinhoso para as mulheres Esse jantar hoje vai, meu amigo Isso é cava bom Cava bom e festado E aí, Jair, se você vai domingo pra lá Ô, João Domingo eu acho que Provavelmente não Eu queria que você for pra comer bode, mas eu E minhas namoradas na mesa lá Assistindo lá e a gente com mais de mulher Eita, João Cuidado, viu? O maluco tá quase na sua mente de manhã Que eu sou velha e a mora Mas é porque gosta de mulher Ô, João E o pessoal tá sentindo falta do amigo aqui, viu? Que Deus abençoe todos Um bom Natal pra eles Que estão me assistindo, meus fãs E meus amigos todos Que estão me assistindo aí Da Paraíba, do Pernambuco Todo canto E eu te abençoei todos aí, viu? Mas me diga uma coisa Já ganhou dinheiro hoje? Já Graças a Deus Hoje já deu pra ganhar um assunto, viu? Todas as regras Essa feira é abençoada de Deus O cara que ele não quer ser filmado É porque ele deve E eu não devo a ninguém, não Graças a Deus, não devo a ninguém João do Mongeiro não deve a ninguém Graças a Deus Quem trabalha certo é assim, né? É, eu ando sem medo de errar Pode filmar, não tô com nada roubado Pode filmar aí Enquanto filme é que eu vejo Ô, coisa boa, graças a Deus Vocês são abençoados pra mim Os cabas de velho Entendeu? Já tirei um verso aí Eu vou tirar o verso agora, né? Eita, meus amigos Vou tirar o verso também aqui Meu amigo Carlos Boa Natal pra vocês aí Uma boa festa Pra você, meu amigo Jamil Os teus irmãos Os irmãos de coração Entendeu? Vou tirar um verso agora A rocha O açude com de cerca Deixa a lama no furão E o fogo quando se apaga Deixa a cinza no fogão E o amor quando se acaba Deixa a dor no coração de João Oi, oi Valeu, João Valeu, Carlos Tudo bom? O homem é animado demais, né? O homem é uma fé O homem é um cara que é demais E o amigo que tá pedindo quanto nessa paredinha? 350, meu patrão 350 aqui 350 aí E tem um precinho de vender? Rapaz, até pro 300 eu vendo Dá pra caba ajeitar, né? Dá, é pra ajeitar É pra vender A feira de Natal tá devagar demais Tá devagar, tá? A feira de ano Seja melhor Porque o Natal o povo tá vendendo nada mais E aí eu também esperava mais, viu? É Esperava mais, mas é assim mesmo, né? É assim, mas... Valeu Valeu, obrigado, viu? Obrigado Bom dia, rapaziada Tudo bom, né? Tudo bom, amigo? Tá com um gotozinho aqui bom Tá de quanto essas criação hoje? Só tá com esses dois aqui, né? Tá com esses dois aqui, pessoal Quantas aparecem? 500 reais 500 reais Tem onde vender? Tem Tem o preço Obrigado, viu? Mostra mais Como é que tá o amigo? Olha, meu primeiro Beleza? Tem Tem quantas paridas? Tem Essas três aqui Essas três Essas aqui paridas de dois Desses dois Aí, pessoal Essa tá com dois aqui, ó Essa tem essa grande aqui Parida de dois também Desses dois maiores E essa daqui Parida daquele pequenininho E essa Caba Caba mojada Essas paridas tá quanto? A paz tá pedindo 700 600 550 550 500 reais A Caba Duas paridas De dois E uma parida E a Caba mojada Chegando aqui O Caba Chegando aqui Tem uma conversinha Acaba a conversa Tem Tiro do frete Pelo menos Obrigado, viu? Valeu, meu amigo Valeu mesmo Obrigadão Um monte de ovelha aqui, pessoal Mas já Já foi de compra Aqui Vamos trabalhar Bom dia Bom dia Como é que tá, meu amigo? Vem demais Graçado Já fez as compras? Tá boa Tá tombada Agora muita criação Agora Tá meio salgado Já tomei a cara É cara Semana de festa Os cabos botam Bota pegada Agora eu tô no cara Eu tô no como É verdade Vamos embora Tem que saber negociar Senão Senão não dá certo não É isso aí Valeu isso Como é que tá o amigo? Eu sou solteiro Primeiro mesmo Primeiro Quanto é esse carneirão? 430 430 Aí, pessoal Vou botar 350 Mas tá meio longe ainda, né? Tá, tá longe E esse cabrito? Esse cabrito? Sem conta Sem conta Bem brigadão, viu? Valeu Boa sorte aí, viu? Quem apareceu mais aqui Foi Kini, pessoal Sentindo a falta Do nosso amigo Kini Primeiro mesmo Beleza? Uma atifiação bonita aqui, viu? Uma média de preço É 250 250 250 aí Tem uma cabra no meio Quanto é essa cabra? 250 também Enrolado 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 aqui E aí, brigadinho? Valeu 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 Realmente tá vindo de onde? De buqueirão Buqueirão Chuveu lá Muito Coisa boa, né? Graças a Deus Valeu 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 É Cuida Cuida Tem negócio aqui Vamos deixar ali Fazer o negócio dele Não gosto de atrapalhar Quando o pessoal tá A oito horas Essa dele é muito barata E esse rebanho é teu? É não Já vendeu? Olha aí pessoal Já foi vendido aqui Já tá separado Não pode parar, né patrão? Parar o negócio complica, né? Complica Tem que comprar Vender tudo E hoje tem a partir de quanto aqui? De todo preço De 200 250 180 Vai dependendo do animal, né? É, depende do animal É, depende da faca Vamos balançar Hoje eu tenho cinturão De cor de jumenta E aí, brigado aí, viu? Valeu 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 E aí E aí E aí Bota-se embora, Carlos E aí, Jamil Tá dando certo? Tá Tem que dar, né? Ô, Carly, hoje tem pouco bicho, né? Hoje tem pouco Não tá tão movimentado assim, né? Pra tá mais cheio, né? Pra tá mais cheio Valeu, Carlos Valeu, Jamil E aí Como é que tá o amigo? Primeiro mesmo Lote bonito aqui, ó A partir de quanto, amigo? A partir de 320 É, oi, oi E aí meu patrão, como é que tá meu amigo? Bom dia, tem quantas paridas? Tem só uma parida de dois Uma parida com dois aqui E três solteiras Quanta essa paridinha? A parida é 650 E essas gordas? Essas outras aqui é 1.903 1.903 Agora tá uma gorda que tá uma lisa É gorda lisa Olha só gente Aqui tem dinheiro, compra ligeiro Mas o povo tá com vontade e com medo de comprar E eu queria comprar mais Primeira mesmo Primeiro mesmo Obrigado viu Bom negócio aí